Vou seguindo e vou deixando na poeira Tanta saudade que cega o meu olhar Eu ganhei carros segurando esse volante De tanto querer voltar O meu destino está na linha do horizonte Onde o asfalto nunca pode alcançar Meu coração também me faz ser estradeiro Nesse Brasil caminhoneiro Nesse Brasil caminhoneiro Brasil caminhoneiro Alô turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá Feliz da vida com toda a sua comitiva para mais um Brasil caminhoneiro Antes de mais nada, muito obrigado de coração pela sua companhia, pela sua audiência Por estarem sempre ligados aqui no nosso programa Brasil caminhoneiro, você sabe, é a sua revista semanal eletrônica com todos Todos os assuntos que você quer ver sobre as estradas desse Brasilzão É de norte a sul, de leste a oeste, de caba-rabo, de fio a pavio Então, sem mais delongas, confira o que nós preparamos o programa de hoje, ó, só pra você! Conheça a linha verde, um corredor experimental de ônibus elétricos Que corta a cidade de São José dos Campos Com veículos seguros, silenciosos e que não emitem poluição Estivemos na maior e mais tradicional exposição de ônibus do Brasil Um evento onde as maiores novidades do setor Se encontram com verdadeiras raridades perfeitamente restauradas E que enchem os olhos de todo mundo que curte um 40 janelinhas E nas memórias do Brasil caminhoneiro O Murilo Carvalho traz pra gente o início das obras da famosa rodovia translitorânea No estado do Maranhão Bom, já viu que não dá pra perder nem um minutinho sequer do programa de hoje, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pra aquele intervalo rapidinho E você sabe, é uma paradinha pra abastecer E depois seguir viagem, ó, numa tacada só Sem paradas até o final do programa, hein? Voltamos já! Brasil Caminhoneiro Estamos de volta! Turma, vocês sabem que os caminhoneiros fazem o país seguir em frente E pra continuar nessa estrada, você precisa de um parceiro pra rodar do seu lado Ó ele aqui Shell Rimula tem uma linha completa de lubrificantes que garantem o desempenho do seu caminhão Pra você rodar numa boa em qualquer trecho desse Brasil Rimula protege o seu motor contra o desgaste, corrosão e acúmulo de fuligem Aumentando a vida útil mesmo em condições severas de rodagem Seu motor dura mais, anda melhor e ainda pode contar com economia de combustível Até 8,9% Shell Rimula tem lubrificantes que rodam até 120 mil quilômetros sem precisar trocar o óleo Ô turma, é chão que não acaba mais! Então já sabe, né? Na hora de escolher o seu lubrificante, confie na tecnologia líder absoluta em montadoras de linha pesada Quem entende de caminhão, ó, escolhe Shell Rimula! Turma, e uma pessoa que entende muito de caminhão e também de estrada é o Murilo Carvalho Então, ó, vamos voltar no tempo porque agora é a hora das nossas memórias Bom dia, Murilão! O litoral do Maranhão é um dos mais ricos e interessantes do Brasil Muitas praias, ilhas, vastas dunas, rios de água límpida que deságuam diretamente no mar Um litoral de grande potencial turístico, mas que até agora pouco tem sido aproveitado Por uma razão, a falta de acesso Nós estamos na rodovia translitorânea, o início em sua construção Uma rodovia que certamente vai mudar esse quadro para sempre A construção desta estrada tem sido um grande desafio A região cortada por ela é relativamente despovoada E como o solo é só de areia, seu custo é muito alto Pois boa parte do material tem que ser trazido de lugares distantes Aqui é o ponto inicial da rodovia que no futuro Deve cortar todo o litoral norte do Maranhão até a divisa com o Piauí Cerca de 90 quilômetros já estão asfaltados Desde o entroncamento com a BR-135 Até 30 quilômetros adiante de Humberto de Campos Daqui para a frente, apenas uma rota de areia cortada por muitos rios Acaba de ser desmatada para preparar a futura rodovia Nossa equipe decidiu conhecer um pouco deste sonho dos maranhenses E encontrou bons desafios Ainda há muitos desvios na estrada Que percorrem dezenas de quilômetros de trilhas arenosas Onde é muito fácil se perder A areia é tão funda Que forma trilhas no mato litorâneo Difíceis de passar Mas talvez os maiores desafios Que se enfrenta aqui São as dezenas de rios Por onde se tem que passar Sem pontes É preciso mesmo Muito espírito de aventura E braço bom Para rodar por aqui O mesmo espírito de aventura Que trouxe para cá o caminhoneiro José Egito O caminhoneiro aqui Praticamente no momento é impraticável ele andar Em função de que aqui existe uma areia Basicamente do deserto da Saara Quer dizer O carro não consegue Só se for traçado Por um caminhoneiro Que ele vem com uma carreta E a mais A não ser com um cavalo E não tem rentabilidade nenhuma Só para fazer uma parte de turista Mas apesar disso José Egito Sabe que é necessário enfrentar um trabalho duro Para entregar suas mercadorias Olha, é muito trabalho Em função de que às vezes A gente pega uma chuva E às vezes a maior parte da mercadoria aqui É farinha Essa farinha não pode ser molhada Porque ela é vendida na cidade E se molhar E principalmente Não tem valor algum, né? Então a gente tem aqui todo o cuidado De colocar os encerados E muitas vezes Quando o carro atola no rio Então basicamente perde tudo Então essa é a maior dificuldade Que nós temos no momento Mas nós estamos na esperança Agora no verão A estrada vai ter prosseguimento E aí vai facilitar mais ainda A vida dos moradores Barririnhas é o ponto final Da rodovia translitorânea Mas a cidade é também A entrada deste Que é um dos mais belos espetáculos Geológicos do país Os lençóis maranhenses A entrada para a região dos lençóis É bastante complicada Até mesmo a travessia do rio Preguiça Já desanima muita gente A balsa é puxada no braço Uma imagem de um Brasil muito antigo Mas a aventura vale a pena Dunas e lagoas de água transparente e doce Espalham-se por quase 70 quilômetros de extensão Ao longo de praias bonitas E chega a ter 50 quilômetros de largura Em alguns trechos Como se vê Esta é uma das mais bonitas regiões do país O único deserto no mundo Com tanta água doce Uma região Que dentro de pouco tempo Poderá ser visitada Por mais e mais gente Mas que de alguma forma Precisa ser preservada Aliás Até Barreirinhas Com a nova estrada Será fácil de chegar Mas daqui pra frente Ainda haverá Muitas travessias como esta Valeu Murilão E do Maranhão Ó Vamos direto e reto Pra São José dos Campos No interior de São Paulo Uma cidade que é símbolo de inovação E que dessa vez Está inovando também No transporte público Sabe o que a turma fez gente? Criaram uma linha Onde só rodam ônibus elétricos Quem esteve por lá conferindo tudinho Foi o nosso repórter especial Francisco Garonci Bom dia parceiro Segurança é aqui Bom dia Riquete Audiência querida do Brasil Caminhoneiro Hoje nós estamos em São José dos Campos Uma cidade conhecida por ser Polo de inovação tecnológica E vocês sabiam que aqui Há muitos ônibus elétricos Ou melhor VLPs Que são os veículos elétricos Leves sobre pneus Esses grandes veículos Que não emitem poluentes São super silenciosos E também são muito mais seguros E nós estamos aqui Pra que você conheça mais Essa tecnologia Que melhora a qualidade ambiental Traz uma mobilidade urbana Muito mais consciente E principalmente Um trânsito mais seguro Pra todos que compartilham Esse espaço A inovação no transporte coletivo Da cidade se deu Com a entrada em operação Da linha verde Um corredor sustentável Que contribuiu Pra que São José dos Campos Passasse a ser a primeira cidade Inteligente Resiliente E sustentável do país O próximo passo Que está sendo dado É a substituição Da frota de ônibus A diesel Por veículos 100% elétricos Que já começaram A rodar Em caráter experimental Esses veículos elétricos Leves sobre pneus São livres Da emissão de carbono Ou seja Eles não emitem Aquela fumaça Preta poluente No ambiente Aqui na cidade Eles percorrem Mais de 14 quilômetros Com 13 pontos De paradas diferentes Vamos lá Conhecer essa novidade As viagens no VLP São bem mais confortáveis Quando a gente compara Com o ônibus tradicional Elas chegam a ser 50% mais rápidas E aqui dentro Cabem até 168 passageiros E mais um Cadeirante Que tem uma rampa Própria Para o acesso Para subir E para descer Aqui dentro O ar-condicionado Está sempre funcionando E o que é mais Interessante É que o silêncio Ele é Muito maior Do que quando a gente Está em um ônibus tradicional E esse silêncio É para quem está aqui dentro E também Para quem está lá fora No conjunto das inovações Tecnológicas no trânsito A cidade tem um centro De segurança e inteligência Para monitorar o tráfego E o transporte público 24 horas por dia Ajustando os semáforos Inteligentes De acordo com o fluxo De veículos Além de garantir Agilidade No atendimento De ocorrências Com o monitoramento Por vídeo Dos principais Corredores viários As linhas Do transporte público São acompanhadas E podem ser ajustadas Tudo isso somado Traz como resultado Um trânsito seguro Aqui nós temos Diversos equipamentos Que nos auxilia E nos ajuda No dia a dia Do nosso município Nós temos Um sistema Com mais de mil Em torno de mil e duzentas câmeras Que monitoram Todas as vias Do município E que possibilita A pronta resposta Dos nossos agentes De mobilidade urbana Porque nós temos As nossas equipes Que trabalham O trabalho Direcionado Para cada região Onde cada equipe Está focada Numa região Do município E aí eles Utilizam das câmeras Para fazer o monitoramento Das principais vias Os principais corredores E à medida que as coisas Acontecem Seja um acidente Uma ocorrência De trânsito Uma eventual Uma queda acidental Uma queda de moto As nossas equipes Já identificam Nas imagens E já passam A ocorrência Para o agente Que está em campo No local Para poder dar Esse primeiro atendimento A finalidade De incorporar Novas tecnologias Aos meios de transportes É atender As necessidades Da população Conforto É importante Mas segurança É essencial E é muito importante Preparar os usuários Desses veículos Para que eles possam Interagir com segurança Com eles A educação É um caminho E nada melhor Do que começar Com as crianças Quando a gente leva Esse conceito Para as crianças Ajudando a formar Um bom perfil De cidadão Ensinando para eles Que existe Compartilhamento De espaço público O respeito às regras O respeito aos próximos Aquela oportunidade De crescimento Tudo isso É um conceito Que está envolvido Na educação E que ajuda A tornar o cidadão melhor E quando ele olha Para a tecnologia Olha para uma cidade Que respira Que vive isso Ele consegue se adaptar E ajudar A cuidar da cidade Então o grande papel Da educação É justamente Esse despertar E a construção Desse perfil De cidadania Das pessoas Quando a gente Quer saber Se uma coisa Está funcionando De verdade No trânsito Nada melhor Do que conversar Com os profissionais Do volante E nós estamos aqui Com o Rodrigo Santos Ele que é carreteiro Já teve muito tempo Aí no trecho E agora Está aqui Comandando Esses VLPs Rodrigo Você sente Segurança Quando está No comando De um desses É um sonho Poder conduzir Um veículo desse Porque realmente Ele vem Com toda a segurança E tecnologia Embarcada Para nós Condutores Para realmente Fazer uma viagem Bem tranquila Juntamente com os passageiros E é algo Como se fala Também de veículo elétrico É algo que realmente Veio para mudar As nossas vidas E a gente olhando Aqui por exemplo A gente não enxerga Retrovisor Aqui Como que é isso? O retrovisor Dele são as telas Que a gente tem Uma tecnologia Que veio Para mudar Também as nossas vidas De condutores Que são os retrovisores Internos É na tela Então ele traz Mais segurança Ainda Para a gente Poder pilotar Realmente uma nave Dessa Vamos dizer assim É um orgulho Poder ser chofer De uma inovação Dessa que chegou Para a gente Aqui em São José dos Campos Um aspecto interessante Dos transportes Coletivos elétricos É que em cidades Europeias Por exemplo Como em Amsterdã Ao serem utilizados Eles reduziram Não só a poluição Mas também O número de sinistros Que envolve Esses veículos É porque eles Emitem menos gases Fazem menos barulhos E tem menos trepidação E isso Deixa o condutor Mais descansado E em condições De prestar Mais atenção Na condução Além de que Esses veículos Tem todo um conjunto De tecnologias Embarcadas Que facilitam muito A vida do condutor E isso traz Como resultado Segurança A senhora Como usuária Desse VLP O que a senhora Acha disso Muito bom Fizeram uma ótima Escolha Para nós Usuários Porque ele facilita Muito a vida Da gente Além de facilitar Ele ainda Traz seguranças Porque os outros Comum É uma lotação Total E esse não Você vai acomodado Tem ainda onde você Carregar o seu celular Tem ar condicionado Com os outros Não tem Então eu gosto Muito Além disso Os motoristas Também são bem educados É isso aí Turma Saber que uma tecnologia Como essa Que tem trazido Bons resultados Em outros países Está sendo usada Aqui Nos enche de alegria Até porque É conforto Para o passageiro Proteção Para o meio ambiente E uma abordagem Estratégica Para a segurança E essa nossa conversa Não termina aqui A gente continua junto No rádio E nas redes sociais Porque segurança É aqui Com o Garonce E agora É com você Riquete Que eu sei Que usa esse VLP Para ir para casa Segurança É aqui Valeu Garonce Aquele abraço Meu irmão E é verdade Essa linha verde Passa bem pertinho Do que tem H de sossego Não tem barulho Não tem poluição Uma beleza Valeu Meu irmão Bom Já que o Garonce Já começou A abordar o assunto Ônibus Vamos direto e reto Para a maior exposição De 40 janelinhas Do Brasil Por lá Encontramos Desde veículos Novos Até os bem antigos Viu Uma verdadeira Aula de história Para quem gosta Dos coletivos E eu gosto Viu gente Eu tenho certeza Que você que está Aí do outro lado Curte por demais também Então chega de blá 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 E vamos conferir a reportagem Solta aí quem ouve Seja muito bem-vindo Tome assento Aperte o cinto Você é o nosso convidado Para uma viagem Pelo tempo E com muito Muito estilo São ônibus urbanos E rodoviários Dos antigos Aos ultramodernos É o maior encontro Do gênero Na América Latina Só é possível aqui Porque a prefeitura De Parueri Junto com a secretaria De Indústria e Comércio Ela cedeu Esse espaço aqui Que tem 17 mil metros quadrados 17 mil? 17 mil metros quadrados E aqui tem Somente 165 ônibus 165? 165 ônibus E aqui você tem Terço de ônibus De 1953 Até ônibus 2024 Essa pessoa vem aqui Além de ela conhecer A evolução do transporte coletivo Ela tem a possibilidade De relembrar sua infância Aquele momento que ela passou Então imagina Aí você vem aqui Encontra um fofão Um ônibus de dois andares Quantas pessoas Não andam naquele ônibus No final dos anos 80? Então Começamos o nosso giro Com esse modelo De ônibus urbano Quem não se lembra Do Vitor, hein? Marcou época Esse modelo aí É de 1995 E ainda mantém O padrão original Ficou 12 anos Num pátio E a gente arrematou ele No leilão Em 2015 Teve uns problemas De documento Alguns bloqueios Da outra empresa, né? Na realidade A gente arrematou ele Pensando em restaurar Com uma empresa De ônibus Daqui do município De Barueri O primeiro projeto Foi esse Mas quando a gente Tirou ele no pátio Semana passada Aí resolvemos restaurar ele Pra ver o sucesso Que ia fazer E tá sendo inevitável Nem sei mais Se vamos alterar Mas pro outro projeto A gente restaurou ele Em oito dias apenas Em oito dias? Oito dias Fez muito sucesso Na Zona Leste Na época dele E por isso que a gente Resolveu restaurar Igualzinho Da forma que ele saiu De fábrica O volante não é o original Porque não encontrou mais Mas colocamos o atual Também colocamos a coifa Colocamos a catraca Que não tinha Fizemos uma limpeza geral Tudo pra ficar Perfeito Do ano de 95, né? Algumas faltas de peça No mercado Mas a gente achou quase tudo É um ônibus que marcou a história É um ônibus que marcou O transporte coletivo Parte de motorização De diferenciar o câmbio Como é que tá a situação dele? Tá original de fábrica? Tudo perfeito Tudo original Tudo funcionando Fizemos revisão De mecânica elétrica Freio Freio Tudo perfeito Nessa edição Até as montadoras Vieram pra cá Uma coisa bacana Que a gente acompanha Nessa edição Do BuzzFest É o seguinte Que além dos ônibus clássicos Tanto urbano Quanto rodoviários O pessoal tá trazendo Pra cá também Ônibus zero quilômetros Iniciativa de uma montadora E olha só O que o pessoal Trouxe pra cá O conceito De como nasce um ônibus Esse daqui Gente é um chassi De um ônibus Vocacionado Pro transporte urbano E também no fretamento Ele vem equipado Com motor de 230 cavalos De potência E ele vem também Com uma caixa automática De 8 velocidades É isso mesmo que você ouviu Caixa automática De 8 velocidades Dá pra gente fazer Um comparativo legal né Dos antigos ônibus Caixa seca Queixo duro Pra tecnologia Que tá voltada Principalmente Pro transporte urbano E pra curtas viagens Também viu As empresas de turismo Fretamento E também de linha Aderiram pra valer Ao evento Levando os veículos De suas frotas Olha só Esse quarteto de azul O senhor Jerônimo Trouxe pra essa exposição Aqui da Bus Fest Em Barueri Ele trouxe Quatro modelos De ônibus Aqui pra gente O que tá lá Na pontinha Qual que ônibus Que é aquele lá Senhor Jerônimo Tem muita gente Tirando foto Lá deles rapaz É um PD4104 Isso aí É a identificação dele Pela própria fabricante Que é os Estados Unidos Ele tem um motor De seis cilindros Marítimo E esse monobloco Modelo O321 De 1968 Uma revolução Tecnológica Da nossa indústria Para a época Nós temos um monobloco É um 1968 Inclusive tem um detalhe Desse carro É o seguinte A nossa empresa Ela comprou esse carro No salão do automóvel Em 1968 Quando ainda era na Bienal O salão do automóvel Era na Bienal E a gente negociou lá E nos entregaram Só depois que acabou A feira Esse aqui é um ODC O ODC É um ônibus Que o motor Não era tão forte Ele é um marítimo Quatro cilindros E como ele Não era tão forte Tinha nas linhas curtas Que não tem serra Ele tinha em Jundiaí Na linha Campinas Na linha Sorocaba Esse que está aqui atrás Nós fabricamos Olha aí Foram oito anos Fazendo esse carro aí Conseguimos arrumar o motor No ferro velho Retificamos Conseguimos arrumar as rodas Que eram os caminhões Desmontados do exército Depois da plataforma pronta Fizemos a carrojeria Você vê o suporte Da placa dele Ele é grande Ela comporta duas placas O carro fazia Por exemplo São Paulo-Rio Ele tinha que ter Uma placa São Paulo E uma placa Rio de Janeiro E para fechar Esse outro modelo 370 Fabricado em 1985 Está equipado Com motor de 320 cavalos E caixa mecânica De seis velocidades O 370 Foi um grande pulo Um grande salto Porque a carroceria Já foi construída Toda com o tubular fechado Que ônibus Que é aquele Que está descendo Da plataforma ali Vamos ver Aquele ali É um coaxinho É igualzinho Esse que está atrás de mim Porém o meu Esse aqui é mais longo Agora vamos lá ver Aquele coaxinho Que está descendo Que eu estou curioso Para ver Vamos lá conferir Olha aí o fofão Apelido carinhoso Dado a esse ônibus De dois andares Que ganhou as manchetes No país Nos anos 1980 O então prefeito Queria um transporte Com a qualidade Europeia E que chamasse A atenção E conseguiu O Marcos Chegou a dirigir Esse carro E guarda E guarda E guarda Boas lembranças É emoção Eu não cheguei A fazer linha com ele Eu dirigia ele Sempre para levar Da garagem Até o terminal Santo Amaro Mas ele fazia a linha Do Santo Amaro Para São João Mendes As mães traziam As crianças Os pais Para dar uma volta Ia até a cidade E voltava Nesse busão Porque Não tinha lugar nenhum Só tinha ali O grande problema Do fofão Era a altura 4 metros E 26 centímetros É o mesmo Do que um Double deck Rodoviário Só que esse ônibus Por rodar na cidade Arrancava galhos Fios elétricos Viajar em cima Até que é legal Mas pouco confortável Teto baixo 1 metro e 70 Não podia viajar em pé Quando chegou O primeiro desse aqui Eu já estava lá Eu não sei Quanto tempo ele ficou Mas eu acho Que devia permanecer Até hoje Não digo em muita linha Mas na linha Que ele pode rodar Por questão de altura Então tem linha Que não dava para rodar Mas tem muita linha Que ele pode rodar Além da capital paulista O simpático fofão Circulou pelas ruas E avenidas de Osasco Goiânia Recife E Uberlândia Mas por pouco tempo Vamos em frente Que por aqui Também tem novidade Tem tecnologia E conforto Como nesse G8 Última geração Está saindo mais novidade No mercado Mas esse é um dos últimos Que tem agora Com bastante tecnologia Bastante conforto A gente teve treinamento Dois dias de treinamento Com ele O sistema de torque dele Você não tem mais Aquela coisa de forçar Para poder Entendeu? Você trabalha no giro baixo É totalmente Uma forma que você Tem que se acomodar Vamos dizer assim O profissional Ele tem que se adaptar A nova tecnologia A comodidade O motorista Hoje se sente muito confortável Os bancos Passam bastante conforto O sistema de volante É tudo O sistema automático A automatização dele Hoje a tecnologia Está avançada demais Hoje a gente tem Um ônibus desse aí Que tudo que a gente Acompanha É no painel Até a forma da condução Que ele mesmo te corrige Se você forçar o motor Ele vai te corrigir Ele vai lá Está errado Uma frenagem Ele vai te corrigir Ele está errado Eu até comento Com meu pai Que meu pai é da antiga Eu falo que O aperfeiçoamento Que a gente está tendo hoje Está deixando a gente Muito acomodado É verdade Isso é bem complicado E tem miniaturas também Reparem nos detalhes Abre e fecha as portas Limpador de parabrisa E até ronco do motor Preservar essa história A gente é garantir Que nossas memórias Continuem vivas E claro Que a rapaziada Que está chegando aí Tenha a chance De entender melhor A evolução dos ônibus Pelo amor de Deus Se a gente for Falar sobre ônibus A gente tem coisa Para falar O dia todo É legal né gente Conferir Como os ônibus Vêm avançando Ao longo dos anos Muita tecnologia Que vem chegando Isso é legal demais É uma reportagem bacana Que é de encher os olhos Agradecer o pessoal Da pauta E pela oportunidade Sérgio Tiagão Tiagão subiu lá No fofão Do Jânio Quadro Que foi difícil De arrancar o guri de lá Você está doido O que foi Tiago? Ah parabéns para a turma Vou equilibrar o papel aqui Que está cheio de gente Aqui hoje viu Olha aqui ó Elizabeth Nogueira Raimundo Em Itariri No interior paulista Recebendo o carinho da irmã Eliette O Roberto do Amarelão Em Itacoaquecetuba A Vanessa Goulart Cícero Gomes da Silva A Jerusa Fernandes De Guararema Também ligada com a gente O Rodrigo Lima O José Walter Mendonça Em Estância No Rio Grande do Sul Viviano Castro Lá em Mogi das Cruzes A Elisângela Lopes Anza Em Uraim No Paraná A minha tia Ana Riquetti Em São José do Rio Preto Beijo tia Parabéns A Denise Paiva Em Guarulhos O Vinícius Gai Do Garcia No bairro do Morumbi O Cláudio Gasparetti O Gabriel Duarte E a Elke Calomem Concovas Parabéns a todos vocês Muita saúde Sucesso e sorte Onde pensa que vai Marquinhos Ah ficou bravo Que não foi no ônibus Agora quer sair mais cedo Senta lá Que o Brasil Caminhoneiro Não acabou ainda não guri A gente continua Nas redes sociais Você segue a gente No Instagram? Ainda não? Ô rapaz Então ó Aproveita a oportunidade Anota o endereço Pintando na tela pra você É só colocar o Arroba Brasil Caminhoneiro Tamo por lá Aguardando seus comentários Suas sugestões E a sua participação sempre Siga a gente Siga a gente Turma Sábado que vem Eu e toda a minha comitiva Estaremos por cá A partir das 7 horas da manhã Na tela da Record TV E amanhã domingão No mesmo horário Tem repeteco do Brasil Caminhoneiro Na Record News É encontro marcado Eu espero por você Tchau turma A gente se vê Sim E aí Legenda Adriana Zanotto